Esse aqui é um dos celulares mais pesquisados do momento e eu até entendo o porquê e hoje eu vou te explicar Primeiro que ele tem um design único, uma traseira espelhada de vidro e assim, é o único por quê? Porque ele tá custando R$ 1.800 e não tem celulares nessa faixa de preço com traseiras de vidro Não é que ele não se pareça com nenhum, ele se parece bastante com o A34 como vocês estão vendo aí Porém, ele é de vidro e isso é um diferencial Nós temos três câmeras traseiras que tá fazendo o maior sucesso A Samsung investiu sem dó nessas fotos, a qualidade tá muito alta, olha só A câmera padrão é de 50 megapixels com sensor da Sony, que é um dos sensores que tem nos iPhones Nós temos uma lente grande angular de 13, uma lente de modo, na verdade é uma lente macro de 5 E a câmera de selfie também é da Sony de 32 megapixels Então as qualidades não estão pouca coisa não Esse aqui é meu aplicativinho de câmera da Samsung e ela colocou até uma opção de versão aqui na minha câmera Onde eu consigo usar efeitos assim como eu usaria no Instagram, só que com qualidade, sem diminuir a qualidade Bem legal né, você tem todos os efeitos aqui mais utilizados direto na sua câmera Se você já comprou o A54, pra você ativar essa opção, é só você vir aqui em mais na sua câmera e procurar aqui que você vai achar Então não tá pouca coisa, tá bem legal E essa tela é uma das melhores telas, é uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas A tela Super AMOLED, ela tem economia de bateria Porque todos os pretos da nossa tela são realmente pretos Pra você que não sabe, a cor preta é uma cor apagada Então a gente vai ter a tela sempre ativa Né, essa telinha aqui que só fica aceso no meio, em volta fica apagado E quando tiver qualquer coisa na cor preta na minha tela Vai estar apagado E a minha bateria vai durar o que? Muito mais tempo Ela é uma tela, olha só Tudo apagado, tá vendo? E aí a bateria vai durar pra caramba E é uma tela muito rápida Com uma taxa de atualização de 120 Hz Quanto mais alta a taxa de atualização da tela, mais rápida é o celular 120 Hz me garante uma fluidez fantástica Pra mexer no dia a dia e principalmente na hora de jogar E olha aqui, aqui a gente não tem um processador fraquinho não É um processador potente É o Exxon 1380 Com 8 de RAM, meu amigo É velocidade que você vai ter E 128 GB de armazenamento interno Tem gente que comenta assim Não compre o processador da Samsung Porque esquenta Porque acaba se espelhando no que aconteceu com o S21 FE Com o Samsung Exxon 2100 Mas não, eu já testei Como vocês estão vendo eu jogar aí Ele não esquenta A Samsung já corrigiu esse super problemão E o Galaxy A54 com o processador da Samsung Exxon Não esquenta de jeito nenhum E a gente tem uma potência aqui bem alta Com 507 mil pontos no AnTuTu Benchmark Que é uma pontuação que vale cada centavo Assim, na faixa de 1800 reais É esse processador mesmo A melhor opção que você vai ter Todos os jogos Desde os mais leves até os mais pesados Vão jogar com qualidades bem altas Como você tá vendo aí E se você quiser baixar, né Ah, eu não jogo tanto Mas eu trabalho Então eu preciso de alguns aplicativos Que exigem muito do meu celular Então pode ficar de boa Porque esse celular vai dar conta De qualquer tipo de coisa E nós temos aqui, ó Impressão de digital na tela, tá Que é super premium Funciona super bem E uma das coisas que eu mais gostei nele É porque ele tem a certificação IP67 O IP68 é a máxima proteção Contra água e poeira O IP67 já é o suficiente E outra, em um celular de 1800 reais A maioria não tem o IP67 E outra, você sabia, né Que a maioria dos smartphones Das pessoas que trocam de celular Compram outro Tá procurando pra comprar É porque molhou o Android, né Porque molhou, respingou água Estragou E estraga o alto-falante Muitas outras coisas Mas aqui você tem essa proteção Então o seu celular vai durar Muito mais do que era pra durar E obviamente Temos aí áudio estéreo Que é a melhor qualidade de som Onde sai som por dois lados Embaixo e em cima Então pra você ouvir uma música Assistir um filme Jogar A qualidade sonora vai ser sensacional Nós temos aqui o NFC Pra gente fazer pagamentos Por aproximação Assim como você pega um cartão de banco E aproxima da maquininha Você vai fazer com o seu celular E pagar Então é muito simples E uma super bateria Que dura até dois dias De 5 mil miliampere Esse aqui é o celular de 2023 E não temos dúvida Vou deixar o link na descrição Eu quero que vocês comentem Se você teria um desse E qual que é o celular Que você está usando Pra assistir esse vídeo Tchau Tchau Tchau